Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital E aí viciados, beleza? Aqui quem tá falando é o Mercena e nesse vídeo galera eu irei ensinar o melhor glitch de dinheiro na atualização 1.12 Pra isso você vai precisar de um amigo e que ele estacione o carro dele bem em frente a sua garagem, nesse mesmo local Aí galera, esse seu amigo ele vai ligar pra pega, só que ele não vai solicitar nenhum veículo Simplesmente é pra ele se aproximar do portão e não entrar na garagem dele E o que você vai fazer? Você vai sair com um super carro que você queira aí duplicar e vender No meu caso é o VAR E assim que você bater no outro veículo, seu amigo vai apertar o triângulo e segurar E retirar você de dentro do carro Como vocês podem ver, duplicou Já está aqui o meu super carro Beleza? Só que você não vai vender o original, que é aquele ali que está marcado aí no seu minimapa Você vai pegar o duplicado O que você saiu da garagem E vai para Los Santos Esse glitch não precisa esperar 45 minutos Você pode fazer ele a cada 5 minutos rapidamente Chegou aqui na Los Santos galera, você vai colocar só uma parte do seu carro na Los Santos Apenas para abrir o portão Vai pegar o seu celular E Aqui na internet E vai comprar uma Carinha Web Entrou na Los Santos galera, você vai ter que fazer o seguinte, você vai confirmar e apertar aqui ó, para o lado direito no direcional Confirmou, apertou para o lado direito rapidamente Daí você já vai aqui em vender Só que você não vende ainda, é muito importante, muito importante Que você espera A bolinha amarela aparecer ali Do lado ali de selecionar Ali embaixo do vídeo Apareceu a bolinha amarela Você espera ela sumir E aí sim você vende o seu super carro Senão você vai perder o seu super carro Você pode fazer Esse glitch Com qualquer super carro Desde que ele seja Original Pode ser de qualquer atualização Desde que ele seja o super carro original Que não seja um super carro Que um amigo duplicou para você Ou coisa parecida Daí ó Você viu ali que eu já estou entrando na minha garagem Para confirmar se o meu super carro retornou E aí está O vaca aqui Novinho e folha Então se você gostou desse vídeo Deixe um gostei Um favorito Compartilha lá no Facebook Para ajudar o canal do Mercena Se você não for inscrito Se inscreva no canal Que o Mercena faz vídeos todos os dias Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Fui E aí 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 A CIDADE NO BRASIL